Eu queria saber do Davi, as apostas mudou a sua vida, não foi? Mudou, cara. As apostas. Você gosta mais das apostas ou do Fortaleza? Caralho, do Fortaleza. Disparado. Se fosse deixar de trabalhar com isso, escolheria o Fortaleza. Agora. Todo dia, camisa do Fortaleza. Deus, família e Fortaleza, velho. Deus, família e Fortaleza. Como foi que começou isso, cara? Desde... Antes de nascer. Minha família inteira, por parte de mãe, é Fortaleza. Aí, tipo, foi meu vô. Meu vô faleceu com 92 anos, o caixão dele era do Fortaleza, velho. Bandeirinha do Fortaleza, enrolado nele, tudo. Tipo, gerações e gerações. Aí foi pros tios, e aí os meus primos mais velhos, quando eu era menorzinho, já começou a levar pro estádio, dar camisa e tal, não sei o quê. E aí, tipo, quando eu tinha 10, 12 anos, meu objetivo pra ficar de maior era só um. Poder ir pro jogo sem pedir meu pai. Queria ficar de maior pra mim poder ir pro jogo. E aí, agora eu vou. Vou todos os jogos fora que é possível ir, eu vou. Então, meio que... É até... Porra, é foda tu perguntar um ou outro, porque a aposta é que me proporciona a ter momentos mais próximos do Fortaleza, né? Mas, porra, é amor demais, velho. É absurdo. Não dá. Você larga tudo pra assistir o jogo do Fortaleza, quando tem jogo em casa? Eu tento conciliar, né? Tento conciliar. Às vezes, converso com a mulher, mulher, deixa eu ir, não deixa. Se não deixa eu ir, bora mais eu. Mas, velho, dentro de casa eu vou pra todos. E fora, os mais importantes eu vou. Final de Copa do Nordeste, jogo Sul-Americana, Libertadores, sempre vou. E aí, as apostas dão essa liberdade, né? Graças a Deus. Não preciso parar de trabalhar, não preciso fazer nada. E Deus nos abençoou agora com um momento bom do time. Porra, sofri pra caralho. Oito anos na Série C e agora a gente tá na Série A, Libertadores. Porra, quando eu era criança eu digo, será que um dia eu vou, com 80 anos, ver o Fortaleza jogar no Libertadores? Era algo impossível, velho. Impossível. E hoje a gente tá jogando, né? Então... Não, vocês tão jogando na Sul-Americana. Não. A gente jogou no começo do ano, jogou ano passado. Agora a gente tá na Sul com boa perspectiva, assim, tipo... Porra, dá pra chegar na final, entendeu? Tipo, não é impossível. Então, foi uma mudança de realidade muito grande. A minha realidade, como financeira, é a mesma mudança de realidade que teve. Tipo, as apostas mudaram a minha vida financeira, organizacional totalmente. Assim como a realidade do Fortaleza mudou totalmente também, entendeu? Então, é muito massa, velho. Muito massa. Mas, assim, sou muito grato. E eu falo que eu prefiro o Fortaleza porque é amor, né? A aposta, apesar de eu gostar muito de ser a minha felicidade, é o meu trabalho, pô. Então, pô, meu amor é preferência. Mas também não me vejo fora das apostas. Acho que no primeiro ano, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu já, tipo, cara, é isso aqui. É isso aqui. Eu tenho que me aprofundar, conhecer pessoas novas. Eu me lembro muito do dia... Inclusive, o dia que eu fui falar com o Eric, eu tava vindo do jogo do Fortaleza, Fortaleza e Cruzeiro. E a minha cabeça, ela fica maquinando. Eu tô andando de moto, de carro, ela fica pensando, pensando, pensando. Eu digo, velho, eu tenho que me aproximar desse cara. Esse cara me parece bom, sabe? Aí eu digo, a única forma de eu me aproximar pra ele é oferecer o trabalho. Ele tá começando agora, ele deve estar precisando. E eu digo, velho, não tem um planilho pra me preencher, não? E aí a gente criou essa relação, entendeu? Que abriu as portas do Hugo, do Caio, com ele também, né? Hoje, então, cara, é assim, é tudo pra mim, entendeu? É muito importante na minha vida. Eu consigo hoje proporcionar uma vida tranquila pros meus pais. Tudo que eles precisam eu consigo pras minhas filhas. Então, eu só tenho realmente a agradecer a Deus, assim, pela oportunidade que ele me deu de colocar algo tão bom na minha vida. Eu sabia que eu ia ter sucesso em algo, mas eu não imaginava que seria com as apostas e Deus abriu essa porta e eu, graças a Deus, pude aproveitar, velho. Muito feliz mesmo. Muito bom, cara. E apareça mais vezes, né? Pra poder contribuir com a comunidade das apostas. Se for necessário, a gente vai estar aparecendo. No Instagram, vocês não vão me ver. Vamos levar ele pra Carcaju? Bora. Salve de Alá. Eu vou, pô. Viajar é comigo mesmo. Conhecer a Carcagan Suplementos. Eu vou, vou. Agora, por exemplo, o campeonato de beat tênis é o jogo do Fortaleza, eu tô dentro. Eu ainda dou um repli na foto no Instagram, mas tirando isso, não dá, velho. É só isso mesmo. Gravar uma história e dizer bom dia, pessoal. Não dá, não dá. Malucos, né?